Ela chegou assim, de onde veio eu não sei Com um carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo Nada pude fazer, para me defender, do seu doce meigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, eu não quero sofrer Não quero portas abertas, eu não quero saída Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo Nada pude fazer, para me defender, do seu doce meigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, eu não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero mais liberdade, não quero mais liberdade 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 da vida